Quer dizer que o Soap vai voltar? Ele tava fazendo sozinho uns ensaios lá na costa. Então vamo lá buscar ele, bora lá! Vamo! Opa, parou aí! Eu não vou permitir que ninguém vá lá buscar ele. Já esqueceu o que ele fez? Você não pode ceder, Luffy. Pra ele voltar pro bando, vai ter que se desculpar. Por que você vai... Silêncio! Não me interessa o que aconteceu na briga, hein? Ou quem tava certo ou errado. Quem ganha, vence a discussão. Ele perdeu o combate. Escuta aqui todo mundo! Aquela pauta para te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal. Agora voltaremos para o vídeo. Mesmo esse cara sendo um imbecil, ele é o capitão. Se um capitão não for respeitado em um bando, o mesmo vai acabar desmoronando. Na próxima não conta comigo quem sai do bando sou eu! Se meu superior for um cara patético. Se aquele imbecil inconsequente quer mesmo voltar pro bando, por mim tudo bem. Se resolverem só passar a mão na cabeça dele. Isso eu nunca vou perdoar! Se ele não se desculpar, é melhor deixar ele aqui na ilha. Quando ele voltar, a gente pode colocar os pingos nos... Isso aqui virou bagunça? Qualquer um pode sair do bando? Aquela pauta para te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal. Agora voltaremos para o vídeo. Senhorita Nami, eu não queria concordar, mas infelizmente, dessa vez ele tem razão. Por puro impulso, não dá pra confiar num companheiro que toma uma decisão daquelas. Se a primeira frase do Sobe for uma desculpa sincera, por mim tudo bem. Ninguém aqui é moleque pra ficar brincando de pirata. Tem razão. Ainda tem alguns dias até o navio ficar pronto, não é? Vamos ficar aqui e esperar ele voltar. Essa cena tem um peso narrativo muito grande para toda a história do bando, como ele se encontra atualmente. O Sobe, que havia brigado com Luffy, disse que sairia do bando. Porém, ao verem que o Sobe estava praticando um pedido de desculpas, Luffy e Chopper de imediato queriam ir atrás dele. Porém, Zoro o impede. E diz que o Sobe só poderá voltar ao bando caso ele venha e peça desculpas. É claro, Zoro não iria se colocar contra a decisão do capitão. Porém, caso Luffy continuasse e fosse atrás do Sobe, ele seria o próximo a sair do bando. Porém, ele não voltaria mais. Zoro é um homem de palavra. Em que pese o bando não tenha um imediato, nesse momento Zoro agiu como se tivesse essa posição e, é claro, colocou juízo em todo o bando. Zoro foi tão assertivo que nem mesmo Sanji, que faz o possível para discordar de Zoro, diz que não tem como discordar. Afinal, Zoro está muito correto. E essa cena tem um grande impacto porque o bando percebe que eles não estão ali de brincadeira. Eles não estão brincando de pirata. Eles são piratas de verdade e a confiança é primordial em um bando. Mais uma vez, Zoro agindo de maneira séria e dando uma grande lição em todo o bando que eles nunca mais vão esquecer e sempre vão agir em prol um do outro. E galerinha, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu likezão e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Infelizmente, hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.